Ô pai, o que você tá fazendo? Acabei de jantar agora, tô esperando fazer o quilo. Ô pai, nós que é chegado numa fofoca, você nem sabe o bafão, pai. Conta, conta, conta logo. Vai, bufa, conta. Coloquei até o fone de ouvido pra ouvir melhor. Fala logo. Pai, calma, ó, eu cheguei ontem, nossa, você não imagina, uma briga feia, o pessoal brigando assim, ó, foi paulada, foi até facada, teve, bem na frente da casa da... Na casa de quem? Aí na hora que eu, bem na hora que eu passei na frente da casa assim, pai, um camburão da polícia, sabe quem tava dentro da viatura já? Na casa de quem? Quem que tava na viatura, porra? Aí, pai, na hora que ele tava dentro da viatura, a mãe dele saiu desesperada assim, gritando, que nem louca na rua. Dela, ai, não levo... Não leva quem, cara? Tá chegando tudo coitado pra mim, essa bosta. Mas aí não teve jeito, o camburão levou, cara. Você não sabe, do nada assim, do nada, virando a rua, quem que desce, pai? Quem que desce com a amante? Sabe o... Negócio é o seguinte, se eu fizer da p***, se eu for contar as coisas, conta direito, que eu tô até tremendo aqui. Dá vontade de até me cagar, só imbecil. Esse nervoso que você tá fazendo eu passar, quando você tiver p***, você vai passar sete vezes mais. Até me cagar, e me conta se bafão. Calma, pai, eu vou responder, é que bem na hora que o pai tava ligando, nossa, teve briga aqui na frente, na casa do... Porra, meu, eu não quero saber mais de bosta nenhuma. Onde você tá, que eu tô indo aí? Uai, seu app de vídeos curtos.